Cara, eu nem acredito que eu vou falar isso aqui, mas sim, o Volpi já comprometeu o São Paulo em mais jogos decisivos do que o Sidão. Mas atenção, não estou falando que eu acho o Volpi um goleiro pior do que o Sidão, não é isso. Mas sim, o Volpi já comprometeu o São Paulo em mais jogos decisivos e em mais campeonatos do que o Sidão. Concorda com o que eu falei? Acha um absurdo? Comenta aí.